A geometria da putaria é quem mede o cálculo da recessão Santana fica retângula e na circunferência da bola por fora Santana, Santana, Santana Onde é essa princesa que no baile fica meiga E cadê essa princesa que no baile fica meiga É só você abrir as pernas Pula no pula no pula no pula no pula no pula Olha na via, se solta na puta Geometria da putaria é quem mede o cálculo da acessagem Senta na pica retangular e na circunferência da bola com bola com bola com bola Senta na pica retangular e na circunferência da bola com bola com bola E aí DJ impostor? Cê é louco hein, tá pior que o vírus do ebola Contaminando todo mundo com as produção Vai se acostumar no neguinho